Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e esse será o segundo vídeo da série do projeto mecânico do triturador de galhos. Antes da gente iniciar aqui, aliás, eu já estou aqui com o projeto aberto, a gente vai dar continuidade à modelagem das peças, mas antes da gente iniciar aqui, eu queria vir aqui e convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui no canal, tá bem? E se você que não conhece o meu trabalho e de alguma forma chegou aqui nesse vídeo e não acompanha aqui o meu canal, peço que entre aqui embaixo, clique no meu nome, dê uma olhada nos meus vídeos e se você curtir a forma como eu ensino o Solidworks, peço que se inscreva aqui no canal. Tem também o meu Instagram, se vocês quiserem receber diariamente dicas rápidas sobre Solidworks, podem entrar lá, digitem Andréu Medinja, procurem lá pelo meu nome e vocês vão encontrar o meu perfil e podem se inscrever, aliás, podem me seguir lá e vocês vão estar recebendo diariamente dicas rápidas sobre Solidworks. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, podem entrar lá. Pessoal, então eu já vou entrar aqui nas peças do projeto e a próxima peça que a gente vai fazer, essa pasta aqui, é a pasta que estão as peças que eu estou utilizando como referência para fazer as nossas modelagens e aqui está a nossa pasta do projeto que vocês têm na área de trabalho de vocês também. Então eu vou abrir aqui, entrar na pasta peças e vou abrir a 004. Então a 004 é esta peça aqui, eu vou mostrar aqui para vocês no projeto que peça ela é e aqui está ela, é essa peça aqui debaixo, é a base do triturador de galhos. Então essa peça ela é feita com um metalon de 50mm por 50mm, um metalon quadrado e a parede dele, deixa eu ver se dá para ver aqui, se não me engano é 2mm a parede dele, 2mm. E é isso aí, é um metalon 50mm por 50mm por 2mm. Então tá, vamos lá, vamos iniciar aqui, venham aqui em novo no Solidworks de vocês, deem dois cliques em peça. Então agora, venham aqui em orientação de vista e ponham isométrico. E agora seleciona aqui o plano superior com o botão esquerdo do mouse e venham em esboço. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, venham aqui, pegam a ferramenta linha e aproximem mais ou menos nessa posição onde vai ficar um tracejado aqui. Então deem um clique, soltem, cliquem no botão esquerdo, soltem, arrastem para cá, mais um clique e arrastem para cá, mais um clique e pressionem ESC. E agora pressionem ENTER para ele pegar a última ferramenta que a gente utilizou, que foi a ferramenta linha. O Solidworks às vezes ele dá uns bugs, pessoal, tá vendo que o meu eu tô dando ENTER aqui, ele não tá pegando. Então tá, de vocês pode ser que pegue, vou vir aqui então em linha, vou selecionar aqui essa extremidade, vai ficar um ponto laranja e vou arrastar para cá. E aqui já vai ficar tracejado, então vou dar um clique e pressionar ESC. Então agora vou pressionar CONTRA ou manter CONTRA pressionado, vou selecionar essa linha e a origem com o CONTRA pressionado e vou colocar ponto médio. Então agora vou deixar acerto o mouse aqui nessa posição, vou clicar com o botão esquerdo, manter clicar e arrastar para cá, pegar essas duas linhas, vou colocar vertical e igual e vou dar OK. Então agora o que a gente pode fazer, eu vou vir aqui e vou medir a distância que a gente vai deixar as linhas. Então aqui eu posso pôr 520 milímetros e esse comprimento depois a gente edita ele, mas vamos pôr 110. Então vamos lá. Venham aqui em esboço, dimensão inteligente, selecionem essa linha aqui, arrastem para cá e ponham 520 milímetros. E essa aqui, selecionem ela, arrastem para cá e ponham 110. Então agora, venham aqui na ferramenta linha, clique no botão esquerdo e deixem mais ou menos nessa posição aqui, deem um clique, soltem, arrastem para cá, mais um clique, soltem, mais um clique e terminem nesta linha aqui. E pressionem ESC. Então agora, venham aqui ao lado de linha, peguem linha de centro, selecionem a origem, deem um clique, soltem, arrastem para cá. E agora selecionem esse ponto aqui, pressionem CTRL, mantenham pressionado, selecionem este outro ponto. Ou melhor, selecionem aqui fora, antes disso, e selecionem essa linha aqui com o botão esquerdo, e venham aqui em vertical. Pronto, agora sim. Então agora selecionem este ponto, pressionem CTRL, mantenham o CTRL pressionado, selecionem este outro ponto e a origem. Aliás, selecionem a origem para cancelar, e selecionem esta linha aqui, não é a origem. E coloquem simétrico, e deem OK. Então agora eu vou vir aqui, e vou medir de quanto é esta linha. Vou vir aqui em avaliar, medida, e vou ver qual é a distância entre centro desta peça aqui. Então a distância é 350 milímetros. Então vamos vir aqui, peguem em esboço, dimensão inteligente, selecionem esta linha aqui, arrastem para cá, e ponham 300, aliás, não é esta cota aqui, pessoal. Vou selecionar com o botão esquerdo da cota, e vou excluir. Venho aqui em dimensão inteligente, selecionem esta linha aqui, e vamos por 350 milímetros. Agora sim. Então agora eu vou vir aqui, e vou vir em avaliar, medida, e vou medir o comprimento desta outra linha aqui. O comprimento total desta peça aqui, desta parte, que vai dar cota Z, 625 milímetros. Então venho aqui, esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha, puxem para cá, e vamos por 625. Então agora venho aqui ao lado de filete, cliquem na seta ao lado, e peguem esboçar chanfro. E vamos por aqui, 100 milímetros, um chanfro de 100 milímetros. Selecione este ponto, dê em sim, este ponto aqui, e dê em ok. E agora o que a gente vai fazer é colocar esta outra, este outro pedaço de metalom aqui, deixa eu só pegar a medida, e a gente pode por ele a 250 milímetros. Não importa a cota, depois a gente vai ali e mede novamente, vem um esboço, pega em linha, seleciona este ponto aqui, arrasta para cá, seleciona esta outra linha, agora dimensão inteligente, seleciona esta linha aqui, esta linha, e vamos por 250. E pronto pessoal, podem dar ok aqui, vem aqui e confirmem o esboço na seta azul, e vem aqui em orientação de vista e coloquem isométrico. Então agora, vamos fazer o seguinte, vem aqui em soldagem, e marquem a opção componente estrutural. E aqui podem pôr, anze polegada, pode ser, em tipo, coloquem tubo quadrado, e tamanho, podem pôr 2 por 2 por 0,25, e selecionem aqui esta caixa aqui. Então agora, selecionem esta linha, esta linha, e esta linha. E agora, venho aqui em novo grupo, selecionem esta aqui, esta aqui, esta, esta, e esta, e venho em novo grupo novamente, selecionem esta linha aqui, e dêem ok. E pronto, a nossa peça já tomou forma aqui. Então agora, venho aqui nessa seta, ao lado de tubo quadrado, e selecionem sketch 1, com o botão esquerdo, e venho em editar esboço. Então agora, pressiona a tecla, espaço, teclado, e coloquem a opção aqui, normal A. E podem excluir, com o botão direito, clicando em cima desta cota, venho aqui em excluir, esta aqui também, botão direito, excluir, excluam todas estas cotas. E podem também, selecionar com o botão esquerdo, este raio, e deletar ele, aqui também, a mesma coisa. E agora, selecionem aqui, com o botão esquerdo, e mantenham pressionado, e arrastem para cá, esta linha. E esta aqui, é a mesma coisa, até encontrar com esta outra. Mesma coisa aqui, arrastem para cá, aqui arrastem para cá, e esta aqui, arrastem para cá, fechando ela assim. Então agora, vamos vir aqui em dimensão inteligente, selecionem esta linha, e esta aqui, arrastem para cá, e podem pôr 50 milímetros. Então agora, dimensão inteligente novamente, selecionem este raio, e podem pôr 2. Se ele correr para cá, o de vocês, não tem problema. Então agora, pressionem CTRL, ou mantenham o CTRL pressionado, selecionem este ponto, este ponto, e esta linha aqui de centro, e coloquem simétrico. Novamente, selecionem este ponto, pressionem CTRL, mantenham pressionado, selecionem este ponto, e esta linha aqui, e coloquem simétrico, e deem OK. Então agora, vem aqui em dimensão inteligente, seleciona esta linha, e esta linha aqui, e vamos pôr 2 milímetros. Mesma coisa aqui, seleciona esta linha, esta linha, e vamos pôr 2 milímetros. E pronto pessoal, podem confirmar aqui o esboço. Que nada mais, o que eu fiz aqui, foi editar o esboço, do recurso que a gente utilizou. Aliás, eu queria comentar com vocês, que eu tenho um vídeo no canal, que eu ensino vocês, a colocar, aqui, em, componente estrutural, os perfis de soldagem, que a gente criar. Então podem procurar no YouTube, que eu tenho um vídeo, ensinando isso. Então vou clicar com o botão direito, aqui em cima do esboço 1, e vou vir aqui em ocultar. Então agora, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, em cima de material, e vou vir aqui em, AISI 1020. Então agora, o que eu vou fazer, eu vou checar as medidas. Então, e depois eu vou fazer a furação. Então eu vou vir aqui, em avaliar, medida, vou selecionar esta face aqui, e esta face aqui, tem que ter 570. E aqui por fora, tem que ter 110. Então vamos lá ver no nosso desenho. Então, avaliar, medida, vou selecionar esta face, e esta face aqui, está com 570. Ok. Então agora, vou selecionar esta face, e esta face aqui, está com 135. Então eu tenho que tirar 25 milímetros, porque tem que ficar com 110. Então eu pressiono em ESC, dei dois cliques, em cima desta face aqui, e aqui apareceu, esta cota de 110. Então dei dois cliques, em cima dela, vai abrir uma caixa, e coloquem, menos 25. E dei em OK. E podem concluir aqui. Então agora, vou vir aqui em medida novamente, e vou medir, para ver se deu certo. 110. Ok. Fechou. Então agora, agora esta outra parte aqui, vou vir aqui em medida, vou selecionar esta face aqui, esta face, tem que ter 400 milímetros. E o comprimento aqui, a gente já pode ver também, a largura é 400, e o comprimento é 625. Então tá. Agora vamos vir aqui, em avaliar, medida, esta medida aqui, tem que ter 400. E ela está com 400. Ok. E esta medida aqui, tem que ter daqui até aqui, 625. Ok. Fechou. Está com 625. Então agora, a gente pode se certificar aqui, é... Deixa eu ver que eu cliquei aqui errado. Deixa eu excluir aqui. Então agora, o que a gente pode ver aqui, é este raio, aqui, de quanto ele foi feito. Então eu posso fazer o seguinte, este chanfro, aliás, não é este raio. Deixa eu colocar aqui, e eu vou fazer um esboço. fazer um esboço aqui, só para a gente identificar, de quanto foi feito, este chanfro aqui. Então se eu medir daqui até aqui, ele tem 80. Então vou descartar. Vamos vir aqui, na nossa, o nosso está com 100. Deem dois cliques, em cima da peça. E aqui onde está 100, coloquem 80. Ele já trocou este aqui, porque são iguais. E este aqui também, coloquem, dois cliques, coloquem 80. E podem vir aqui, e dar um reconstruir, que ele já vai atualizar. Então eu vou vir aqui, orientação de vista, e colocar isométrico. E agora, por último, que a gente vai checar, vai ser esta peça aqui. Esta peça do meio. Que ela tem 272,5. Então vamos lá na nossa. Vamos vir aqui em avaliar, medida. E ela tem que ter 272,5. Está com 250. Então pressionei ESC, deem dois cliques em cima dela. E aqui onde está 50, deem dois cliques. Vai abrir a caixa de diálogo, e coloquem, caixa para digitação, aliás, e coloquem mais 22,5. E ok. Agora ela está na dimensão correta. Então agora, o que a gente pode fazer, é venha aqui em cima de peça 1, clique com o botão direito, ao lado de aparência, na seta, clique nela, e clique aqui em nome da peça 1. E aqui, podem pôr 67, 119, e 0. E deem ok. Então agora o que eu vou fazer, é o seguinte, eu vou vir aqui, e vou colocar esta furação. Primeiro que eu vou fazer, vai ser esta aqui. Então ela tem o diâmetro de, 21 milímetros, e ela está, a 30 milímetros, desta borda. Aqui ela está no centro, na cota Y, no caso, no Y está no centro. Então vamos vir aqui, na nossa peça, esta aqui é a nossa, selecione aqui o botão esquerdo, esta face aqui, e venha em esboço. Deem um clique, pressione a tecla espaço, teclado, e coloque a opção aqui, normal A. Então agora venha aqui em linha, na seta ao lado, e pegue em linha de centro. Então agora aproximem desta aresta, vai ficar um ponto laranja, aqui bem no centro, deem um clique, soltem, e arrastem para cá, mais ou menos aqui, outro clique, e pressionem ESC. Então agora venha em dimensão inteligente, seleciona esta linha, e ponham 30 milímetros. E agora venham aqui, em círculo, selecionem esta extremidade, vai ficar um ponto laranja, cliquem para cá, e pressionem ESC. Então agora, dimensão inteligente, seleciona este círculo, arrastem para cá, e vamos por 21. E agora, vamos cortar ela. Então venha aqui em recurso, corte estrudado, e ao invés de deixar cego, coloque em passante, e dêem OK, que ele vai atravessar a peça aqui. Então vem a orientação de vista, e ponha um isométrico. Então agora, vamos fazer esta furação aqui. Então pelo que me parece, ela tem este espaçamento padrão, 87,5, 87,5, e o diâmetro é 11. Deixa eu ver se ela atravessa aqui embaixo, atravessa, então tá. Então eu já sei o que a gente vai fazer. Venham aqui na nossa peça, seleciona esta face aqui, com o botão esquerdo, e venham em esboço. Então agora pressiona a tecla espaço, o teclado, e coloquem aqui normal A. Então agora, venham aqui ao lado de linha, nessa seta, e peguem linha de centro. E aqui na origem, está a origem de vocês, a linha também, aproximem em cima dela, vai ficar um ponto laranja, deem um clique no botão esquerdo, soltem, arrastem para cá, deixa ficar horizontal a linha, deem um clique, e outro clique aqui. Mesma coisa agora, novamente, aqui na origem, para cá, e para cá. Então agora, pressiona em contra, mantenha o contra pressionado, seleciona esta linha, esta, esta, e esta. Seleciona as quatro linhas, ponham colinear, e igual, e deem ok. Então agora, dimensão inteligente, seleciona esta linha aqui, e vamos por 87,5. Então são cinco furos, venham aqui em esboço, peguem aqui, círculo, então aproximem dessa extremidade, que vai ficar um ponto laranja, um clique, soltem, arrastem para cá, mesma coisa aqui, nesse ponto, um clique, soltem, arrastem para cá, aqui na origem também, aqui, e aqui, pressiona em ESC. Então agora pressiona em contra, mantenha o contra pressionado, selecione este círculo, este, 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 e este, e coloque em igual, e deem ok. Então vem aqui em dimensão inteligente, seleciona este círculo aqui, e ponha 11, e deem ok. Então a gente já pode fazer estes outros aqui também. Então já vou vir aqui, já vou medir eles, avaliar, medida, então eles estão, a uma cota de, cota Z, 66,67 um do outro, e a distância dele para cá, é a cota Z, 175, 175 milímetros. Então vamos lá. Vamos vir aqui na nossa peça, venham aqui em esboço, e peguem ao lado de linha, linha de centro. Então aqui, deem um zoom aqui, e peguem este ponto aqui laranja, que é o centro, dessa aresta, vai ficar um pontinho laranja, um clique, soltem, e arrastem para cá. Um aqui, um aqui, e um aqui. Então agora eu vou vir aqui, e vou medir eles. Avaliar, medida, vou pegar esta cota aqui, que dá na cota Z, 41,67, e a distância de um para o outro. Primeiro vamos por lá, porque a medida é quebrada, pessoal, então eu vou acabar me perdendo aqui. Então venho aqui em esboço, dimensão inteligente, seleciono esta linha, arrastem para cá, e vamos por, está vendo? Já esqueci da cota. Vou voltar aqui para ver. Avaliar, medida, acho que era 41,67. Isso aí, 41,67. Então eu vou vir aqui, em esboço, dimensão inteligente, aqui onde está 20, vou dar dois cliques, vou por 41,67. Então agora pressiono em CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono esta linha aqui, e esta aqui, e coloco em colinear, e igual. Então agora vamos medir aqui, vou vir em avaliar, medida, vou selecionar este círculo, e este círculo aqui, vou por a cota de 66,67. Então vou vir aqui em esboço, dimensão inteligente, vou selecionar esta linha aqui, e vou por 66,67. E vou dar OK. Então o que falta aqui, vou dar o CTRL Z, é você selecionar esta linha aqui, e colocar nela vertical. E OK. Então agora vou vir aqui, pegar a ferramenta círculo, vou ficar nessa extremidade aqui, vou dar um clique, arrastar para cá, mesma coisa aqui, e a mesma coisa aqui. Então agora vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou selecionar este círculo, este, e este, vou colocar igual, e vou dar OK. E vou vir em dimensão inteligente, vou selecionar este aqui, e vou por 11. E ele já vai mudar todos os outros, porque eles são todos iguais. Então agora venham aqui, ao lado de linha, e peguem linha de centro. E façam uma linha, aqui na origem, deem um clique aqui, e arrastem aqui para cima, deixando a linha vertical, aqui está a linha vertical. selecionem aqui, deem ESC, deixem ela vertical, pessoal, aqui encostando aqui nessa aresta. Então agora vou vir aqui em, espelhar entidades, e entidades espelhar, vou selecionar este círculo, este, e este. e aqui espelhar em relação a, vou selecionar esta linha aqui, e ele já vai mostrar aqui, uma pré-visualização amarela, e vou dar OK. Então vou vir aqui em, recurso, corte estrudado, e vou por passante, que ele vai pegar todos estes furos aqui, vai identificar eles, e vai fazer um corte, vou dar OK, e pronto pessoal, finalizamos aqui, a nossa peça. Então venham aqui no plano, direito, clique no botão esquerdo em cima dele, venham em exibir, e arrastem o plano para cá. Vamos deixar ele cortando a nossa peça, porque futuramente, nas nossas montagens, a gente vai utilizar. Então esta peça aqui, eu quero explicar para vocês, que ela é o seguinte, ela é uma peça que, são, como eu já falei, é um metalom, ou tubo quadrado, algumas regiões do país conhecem como metalom, outras como tubo quadrado, enfim, é um tubo quadrado, e ele vai ser todo cortado, em uma fita, basicamente, ou em uma máquina policorte, e vai ser, juntado aqui com solda, ou seja, corta aqui 45, solda. Então vai solda aqui, aqui vai esmerilhar, depois de soldar, aqui vai um filete de solda, então aqui, também vai solda, dos dois lados, aqui vai solda, vai um filete de solda, então essa é a construção dele pessoal. Então aqui está finalizada a nossa peça, então vamos vir aqui, deixa eu só ver qual é o código dela, é a 004, então vamos vir em salvar, selecionem aqui na área de trabalho, a nossa pasta, que é a PMTG0011800, e selecionem a peça, PTTG003, só para a gente pegar o código dela, e deem três cliques aqui, e ao invés de deixar 003, vamos por 004, e vamos dar enter e pronto, finalizamos mais uma peça, vamos salvar aqui mais uma vez, e vou fechar aqui, aqui foi a que eu utilizei como referência, não vou salvar ela, vou vir aqui na área de trabalho, e já vou excluir a 004 da minha pasta, que eu estou utilizando. Então a próxima peça que a gente vai abrir, é a 005, então aqui extrai ela, já vou abrir a 005. Então ela é esta peça aqui, vou mostrar aqui na montagem para vocês, qual é a peça, e aqui está ela, é esta peça aqui, seria uma escora para esta base aqui, então aqui está ela pessoal, é esta peça. Então vamos lá, venham aqui em novo, dois cliques em peça, selecionem aqui em orientação de vista, ponham isométrica, eu só faço isso aqui, não é obrigatório fazer, eu só faço para vocês entenderem onde estão os planos aqui, e qual plano a gente vai iniciar, porque eu quero deixar esta isométrica desta peça, igual a esta isométrica aqui, então eu vou começar pelo plano direito, vou vir aqui com o botão esquerdo em cima dele, e vou vir em esboço, e ele já habilitou aqui para mim, colocou paralelo à tela do computador, e normal a minha visão. então, agora eu vou vir aqui, e vou pegar a ferramenta linha, um clique nela, e venham aqui mais ou menos aqui em cima, está tracejado com a origem, um clique aqui em cima, soltem, botão esquerdo, quando ficar na origem, um ponto laranja, um clique aqui, e arrastem para cá, e pressionem ESC, então agora eu vou vir aqui, avaliar, medida, e vou ver qual é a dimensão desta peça, então aqui, a cota Z é 104,76 milímetros, então eu vou vir aqui, na nossa peça, esboço, dimensão inteligente, se você selecionar esta linha aqui, puxar para baixo, vou pôr 104,76, e vou dar ok, e agora já vou vir aqui, novamente, e vou vir em avaliar, medida, vou selecionar esta face aqui, e esta face, a cota Y, deu 137,56, e a espessura desta chapa é 4,8, então aqui esta cota, já esqueci, deixa eu ver aqui, selecionar esta face, então deu a cota Y, deu 137,56, então vamos vir aqui na nossa peça, em esboço, venho em dimensão inteligente, seleciono esta linha aqui, arrastei para cá, e vamos pôr 137,56, e agora, eu já vou vir aqui, e vou medir em avaliar, medida, vou ver de quanto é o comprimento, a largura, aliás, a profundidade desta peça, então é 160 milímetros, e já vou ver também, de quanto é este raio, ele é de 25, então vamos lá, então venho aqui em chapa metálica, coloque em flange, base e aba, aqui em direção 1, coloque em 160, e aqui em cego, ponha um plano médio, que ele vai colocar o esboço no centro da peça, então cuidem aqui só, porque o esboço tem que estar, aliás, a visualização da peça aqui, tem que estar dentro do esboço, se eu vir aqui em direção inversa, ele inverte, estão vendo? Então deixem assim como está o meu, então aqui na espessura, vamos pôr 4,8, o que equivale a uma chapa de 3 barra 16 polegadas, e aqui no raio, deixem 6 milímetros, e podem dar ok pessoal, então aqui está a nossa peça, vem aqui em orientação de vista, vou pôr isométrico, e aqui em recursos, vou vir em filete, e aqui vou selecionar aqui, essa primeira opção, e vou pôr um raio de 25, e vou selecionar esta aresta aqui, e esta aresta, e vou dar ok, vou só abrir aqui a minha peça, para me certificar, e pronto, está pronta ela realmente, então agora vou vir aqui, com o botão direito em material, a Easy 1020, vou vir aqui, com o botão direito, desculpa pessoal, vou vir aqui com o botão esquerdo, em cima do plano direito, e vou vir aqui em Exibir, e ele vai mostrar aqui para mim, o plano direito, então vou pôr aqui para cima, só para ajustar um pouco, o tamanho dele, arrastar aqui, então agora, eu vou vir aqui em cima, da peça 2, clicar com o botão direito, e vou vir aqui em Colar Aparência, que ele vai colar o verde, da peça anterior, é assim que funciona o Solidworks, ele cola, o Colar Aparência funciona assim, ele vai colar, a cor da peça anterior, que a gente fez, então vou salvar aqui, o código dessa peça é 005, vou selecionar a 004, na nossa pasta, na área de trabalho, só para pegar o código, e vou pôr aqui, ao invés de deixar 004, vou pôr 005, e vou dar Enter, e pronto, está salva a nossa peça, vou fechar aqui, essa aqui foi a que eu utilizei como referência, vou fechar aqui, e pronto pessoal, aqui a gente fez mais uma peça, do nosso projeto, que foi essa peça aqui, então pessoal, esse vídeo aqui, a gente vai ficando por aqui, certo, no próximo vídeo, a gente continua com a modelagem das peças, então eu quero enfatizar aqui, mais uma vez, queria convidar você, que está acompanhando aqui, você também, que assistiu a primeira vez, esse vídeo, e não conhece nada do meu trabalho, que venha aqui embaixo, desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ative o sininho, que vai aparecer ao lado, para você estar recebendo, as notificações, dos próximos vídeos, que eu for postar aqui no canal, tá bem? Então tem também meu Instagram, se você quiser receber diariamente, dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, é só entrar lá, digita Andreu Medinja, que vai aparecer o meu perfil, vocês podem curtir, tem também meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, o meu trabalho, é só entrar lá, tem também, eu queria pedir uma última coisa, rapidinho, se você está curtindo aqui, essa série, vem aqui embaixo, desse vídeo, e dê um curtir nele, porque isso é uma forma, de vocês me ajudar, a difundir o meu trabalho, tá bom pessoal? Então tá, um forte abraço para vocês, e até o próximo vídeo.